Eu sou a Maki e uma pergunta que já me fizeram algumas vezes aqui nos comentários é sobre como começar a trabalhar com desenhos. Hoje eu vou falar algumas das coisas que eu fiz e que podem te ajudar aí também. Mas só pra ficar bem claro desde o início que isso tudo me parece algo muito pessoal. Então é preciso avaliar com o que você quer trabalhar, o que você pode estar disposto a fazer no momento e ver qual caminho você vai seguir porque sempre tem muitas opções variáveis. No final, cada um vai fazer um trajeto diferente e em tempos diferentes também. A primeira coisa que eu pensei em fazer foi caricatura. Pesquisando sobre isso eu encontrei alguns estilos que pareciam mais próximos do que eu conseguia fazer na época e eu achei que seria a opção mais rápida pra iniciar enquanto eu tava aprendendo. Pensei nisso porque como iniciante era mais fácil eu pensar em trabalhar pra pessoas físicas, desenhando elas num estilo específico que eu parecia conseguir resolver e cobrar mais barato naquele momento do que pensar em entrar em uma empresa ou fazer algo mais complexo. Realmente não dava e até hoje eu nem penso nessa possibilidade também. Acabou que o tempo passou e eu nem cheguei a ir por esse caminho, fui me interessando por outras coisas e aquele estilo padrão e específico de caricatura que eu tava de olho na época já não me atraia mais tanto assim. Foi aí que eu mudei o meu foco e fui descobrindo outras coisas que eu poderia fazer também além das caricaturas e que se mantém até hoje que é a criação de personagens estilizados. Como eu tava empolgada com o desenho mais puxado pro cartoon e queria melhorar o mínimo pra começar a trabalhar com isso, eu acabei criando o canal Dazinhando com Mac, que é literalmente o meu laboratório de experimentos. E foi através desse projeto que eu fui desenhando com mais frequência, evoluindo o meu trabalho e consequentemente atraindo clientes que me procuraram pra fazer exatamente o que eu tava mostrando nos meus vídeos. E é em torno basicamente desse canal aqui que as coisas funcionaram pra mim. Ah Mac, mas pra eu conseguir clientes eu tenho que fazer obrigatoriamente um canal no YouTube? A resposta é não. Se vai ser pelo Instagram, Facebook, Twitter, YouTube ou outra plataforma qualquer, não parece ser muito importante. O que importa mesmo é a forma como você vai fazer pra aparecer e mostrar pras pessoas que você pode resolver o problema delas. Então eu acho que isso precisa ficar bem claro desde o início. Fora que precisa ser algo que você curta fazer porque é um trabalho longo e bem fora de apenas desenhar a maior parte das vezes. Meio que pra ser ativo você acaba entrando em algumas outras áreas pra conseguir chegar nas pessoas de uma forma mais eficiente e que não precise contar com apenas com a sorte, né? Ou com as pessoas amarem muito o seu trabalho porque tem muito trabalho por aí. E você mesmo precisa ver se você tá disposto ou não a fazer essas coisas que você vai descobrindo que daria pra fazer ao longo do tempo pra tentar alcançar mais gente e melhorar isso daí. Outro ponto legal a considerar é focar no que você quer realmente fazer e produzir bastante. Dessa forma você monta as suas redes sociais mostrando exatamente com o que você quer trabalhar pro seu futuro cliente e ainda vai ter mais segurança do estilo do seu trabalho, quanto cobrar e o tempo que você leva pra fazer aquilo que você quer fazer. E aí é interessante considerar o que você vai postar nas suas redes sociais e se você vai ter um portfólio específico com uma seleção dos trabalhos ou não. No meu caso eu tenho basicamente o YouTube e o Instagram e neles dois eu posto tudo que eu tô fazendo no momento e que não necessariamente são coisas que eu quero fazer pros outros. Por isso, quando chega a solicitação de trabalho, geralmente vem coisas bem aleatórias que eu não faço pros outros. Mas que eu me viro pra fazer quando se trata do meu próprio projeto. Afinal, alguém tem que fazer. Com relação a isso, eu ainda não vejo como um problema porque o meu foco não é nos frilas. E eu vou me organizando e vendo o que eu pego ou não pego de acordo com o que tá alinhado com o que eu faço. Como eu não coloquei em nenhum lugar que eu sou desenhista ou ilustradora ou algo do tipo assim, eu não sinto essa responsabilidade. Se aparece, eu simplesmente falo se eu trabalho com isso ou não. E se eu tô disponível também. Mas quando eu tiver definido algum estilo específico de trabalho, eu com certeza vou criar um portfólio só com aquilo que eu quero realmente trabalhar. E tentaria também deixar bem claro pras pessoas o que eu faço ou não pra evitar confusões atualizando qualquer rede social que eu uso. Colocar quando você tá disponível pode ser uma boa também, mas aí você vai vendo de acordo com a demanda e a sua organização. Então é legal ter isso em mente e organizar as coisas de um jeito claro pras pessoas entenderem como funciona e o que você faz. Também é interessante ser consistente se você quer atrair um público mais forte na internet. Qualquer rede social acaba exigindo uma certa frequência pra você ir crescendo. Então ser consistente me parece ser legal apesar de complicado. Mas é isso, principalmente se você quer trabalhar de forma independente, acaba sendo necessário se adequar ao meio pra conseguir chamar mais atenção das pessoas e ser visto. Se você posta uma vez no ano, fica meio difícil ter esse alcance. Novamente, a parte da organização e disciplina é uma das coisas mais importantes e independente pra que lado você vai seguir. E por último, pesquisar sobre outras áreas pra melhorar o seu trabalho. Por exemplo, marketing é algo que conta muito. É assim que as pessoas vendem seus produtos. E ter o mínimo de conhecimento sobre isso pode te ajudar a vender melhor o seu trabalho. Mas esse aqui é só um dos pontos. Estudar sobre a plataforma que você vai usar também é super válido. E entender boas práticas e ter o mínimo de bom senso com o uso das redes sociais é ainda mais importante. Afinal, a ideia é atrair e não afastar as pessoas. Eu gosto de manter o meu Instagram com o foco só no meu trabalho. São perfis assim que eu gostaria de seguir e por isso eu vejo como um aspecto positivo pro meu. Caso eu quisesse mostrar outras coisas aleatórias, eu criaria um novo perfil focado só nisso. Acho legal também pensar nesse tipo de coisa. Acho que essas são as principais coisas, falando de uma forma geral que tem funcionado pra mim. Claro que tem um monte de detalhe dentro de cada um desses tópicos. Tem muita coisa que eu não faço porque não tá alinhado ainda com o que eu quero. Mas são coisas que a gente aprende e vai mudando ao longo do tempo, pesquisando e colocando em prática mesmo. Meio que você pesquisa uma coisa, cai em outra, em outra e por aí vai. Um processo infinito e que vai se renovando com o passar dos anos. Mas no geral é isso. Deixa aquele like pra gente se curtiu o vídeo. Deixa aí nos comentários se você já trabalha com desenho ou como é que é. E se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!